A nossa preparação de hoje é uma massa recheada de chumbinho. Normalmente a gente está acostumado a ver massas acompanhadas com molho de tomate, com molho de queijo, mas a nossa proposta de hoje é uma massa recheada de chumbinho com molho de muqueca. O chumbinho é um marisco bivalve, muito tradicional e comum no litoral baiano. Nós normalmente a gente encontra as massas recheadas com camarão, com lagosta, e a nossa proposta é aproveitar esse marisco, que é muito tradicional da nossa cultura, e utilizar ele nessa nova versão. Vamos aos ingredientes? Para preparar a nossa receita de hoje, a gente vai dividir ela em três momentos. Para a massa, vamos precisar de três ovos, 300 gramas de farinha de trigo, e cúrcuma ou açafrão, para poder dar uma corzinha nessa massa. Para o nosso recheio, a gente vai precisar de 80 gramas de mandioca cozida e amassada, 200 gramas de chumbinho, coentro a gosto, 25 ml de azeite de oliva, uma colher de sopa de cebola picada, uma colher de chá de alho picado, pimenta doce a gosto, pimenta do reino a gosto, e sal a gosto. Para o nosso molho de muqueca, a gente vai precisar de uma cebola picada, um tomate picado, uma colher de chá de gengibre ralado, meio pimentão picado, 200 ml de leite de coco, duas colheres de sopa de azeite de dendê, um limão, coentro picado a gosto, e sal a gosto. Para começar o recheio, a gente vai preparar um refogado com o marisco, né? Então, a gente vai aquecer o azeite e refogar o alho e a cebola. Vamos colocar o alho. E quando aqui estiver bem dourado, a gente entra com o nosso chumbinho. A pimenta doce, um pouco do coentro, sal, e para fechar, a gente coloca a pimenta. E vocês reparem que é tudo muito rápido. A gente refoga uns dois minutinhos e está pronto essa primeira etapa do recheio. Então, a gente preparou aquele refogado, né? Deixou esfriar. E agora é simples. Para a gente dar uma textura nesse recheio, para ele ficar um pouco mais cremoso, a gente só vai misturar o refogado que preparamos e a mandioca. É só incorporar tudo e o nosso recheio vai estar pronto. A gente vai misturando até ficar bem incorporado. E está pronto o nosso recheio. Se você preferir, você pode processar também para misturar mais fácil e deixar em pedaços bem pequenininhos. Para preparar a massa, é bem simples. A gente vai começar colocando a farinha de trigo num recipiente, né? Vou colocar toda a farinha de trigo. Agora, a gente abre um espacinho aqui no centro que é onde a gente vai colocar os ovos. A gente só mistura um pouquinho antes de colocar porque aí vai ficar mais fácil na hora de misturar. Então, a gente coloca os ovos. E agora, para dar uma cor nessa massa, a gente vai colocar um pouquinho de cúrcuma. Só para ela ficar um pouquinho mais amarelinha. A gente vai começar misturando com o garfo para incorporar essa farinha de trigo. Mas depois a gente vai precisar colocar a mão nessa massa mesmo. Vamos entrando com a farinha de trigo. É uma massa que tem uma textura diferente da massa de pão. ela é uma massa mais seca. Então, você vai fazer aí e você vai sentir que ela está um pouco rígida, mas é normal. É assim mesmo. Aqui com o garfo a gente já não consegue mais. Então, agora é hora de entrar com a mão. Aí a gente vai misturando até chegar no ponto. E que ponto é esse? O ponto é quando essa massa está bem homogênea, bem lisa e desgrudando das mãos. Caso você sinta que a massa está muito dura, você pode colocar um pouquinho de água ou um pouquinho de azeite. Ou se você sentir que ela está muito úmida, você coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. E é simples, está vendo? Com poucos movimentos aqui, ela já vai ganhando formato e a gente vai chegar na textura correta. Então, a gente já chegou no ponto da massa, está vendo? Ela é firme, mas não gruda nas mãos. Então, agora é hora da gente abrir. Esse processo de abrir a massa, você pode fazer ou numa maquininha de macarrão como essa, mas se você não tiver, pode ser com rolo de macarrão tranquilamente. O que você vai precisar é sempre enfarinhar a bancada que você vai trabalhar, o rolo ou a máquina, né? Então, a gente passa só um pouquinho de farinha assim para ela não ficar grudada. Peraí que saltou, eu vou pregar de novo. Enfarinha aonde a gente vai colocar essa massa. Vamos abrir um pouquinho para conseguir entrar no cilindro, né? E a gente vai começar a abrir Deixa eu encaixar aqui de novo. Pronto. Então, basta a gente começar, a gente começa no caso da máquina no número zero e aí a gente vai passando até chegar no número do sete porque o que a gente quer é uma massa fina, né? Para que no cozimento ela fique cozida como um todo. Então, a gente passa mais uma vez e aí a gente vai caminhando e mudando a numeração até chegar ao nível mais fino. Já mudei agora, vocês vão reparar que cada vez mais essa massa ela vai crescendo e ficando mais fina. eu tenho uma que já está lá no nível seis e vou mostrar essa finalização para vocês. Então, a gente já tem a massa aberta o que a gente vai fazer agora é rechear e modelar a nossa preparação de hoje. Você pode fazer de diversos formatos. O que a gente vai fazer aqui é um tortellini. Então, para isso a gente precisa ou de um cortador ou você pode fazer com um copo do tamanho que você desejar. Então, basta a gente cortar essa massa cilindros e cortar em círculo aqui. Aí a gente tem os disquinhos e vamos começar a recheá-lo. Então, a gente vai colocar um pouquinho de recheio no centro e a gente fecha como se estivesse fazendo um pastel. Pressiona bem a borda para não vazar na hora do cozimento. E para fechar no formato do nosso tortellini é só a gente unir as duas pontas. Emborca assim para ficar bem bonitinho e temos o nosso tortellini. Vou fazer mais um para vocês poderem acompanhar. Coloquei o recheio no centro fechei como um pastel apertei bem a borda e a gente só une uma ponta na outra. Esse molho que a gente vai começar a preparar agora é um molho de muqueca uma proposta diferente para acompanhar essa massa. Então para começar é simples a gente vai aquecer o azeite de dendê e refogar a cebola e o gengibre nele. quando estiver bem refogado a gente vai entrar com o tomate e o pimentão. tomate pimentão refogamos mais um pouquinho e aí é uma proposta diferente normalmente a gente vê massas com molho de tomate com molho a base de queijo né mas como a gente está trabalhando com marisco a gente tem essa proposta de um molho de muqueca vamos colocar o leite de coco deixar cozinhar um pouco e aí para trazer uma acidez para esse molho para ele não ficar muito enjoativo muito gorduroso para contrastar um pouco né a gente vai colocar suco de limão mais um pouquinho para trazer uma acidez gostosa temperamos com sal e um pouco de coentro porque uma boa moqueca não pode faltar coentro né aí a gente só deixa cozinhar um pouco e aí enquanto está cozinhando a massa que a gente abriu a gente cozinhou ela por cinco minutos em água fervente essa água só com sal e um fiozinho de óleo e aí depois que esse molho cozinhar a gente só joga por cima dessa massa e a nossa preparação está pronta aqui está pronto e a gente só temos a nossa preparação a nossa massa recheada de chumbinho com molho de moqueca então a nossa receita de hoje foi uma massa recheada de chumbinho aqui está ela ela ficou com uma cara bem bonita bem deliciosa né eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhar o nosso canal para mais receitas como essas tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto